Fala galera, beleza? Como vocês estão? Chegando mais uma vez aí o canal Hidraminer com aqueles vídeos top pra vocês aí Pra ajudar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho a resolver os problemas hidráulicos aí Antes de mais nada pessoal, você que chegou agora no canal, se inscreva no canal Aperte o sininho das notificações, deixe seu like E no final, se você gostar, compartilhe o vídeo pra atingir o maior número de pessoas aí E ajudar no dia a dia, beleza? Agora vamos pro vídeo Então galera, chegando com mais um vídeo pra vocês aí Eu vou mostrar hoje como substituir a torre de entrada da caixa acoplada Aqui a gente tem um modelo antigo pessoal Esse modelo aqui já tem mais de 10 anos né E aquele modelo ainda que a boia tem essa haste E quando ela dá problema, ela começa a vazar aqui pelo ladrão Mesmo você ajustando, ela ainda estava vazando Então eu detectei aqui pessoal, já desmontei aqui embaixo, tirei a mangueira flexível Ela não tem conserto, não adianta, não tem ajuste, não deu ajuste né Às vezes a gente tem vídeo no canal aí que a gente mostra como ajustar os parafusos né Mas ela não deu ajuste e ela continuou vazando, tá vendo? Tem até a marca aqui ó, a marca de ferrugem E isso ocasionou alto consumo aí na casa do cliente Então eu vou mostrar pra vocês hoje como substituir né Essa torre de entrada antiga por um modelo mais moderno né Onde a boia é embutida, tá vendo? Eu tô usando o modelo Blue Kit, essa entrada ela é universal Porém, existem outras marcas também que vocês podem utilizar né Aqui a gente vai puxar esse botão vermelho Só pra ajudar a tirar essa boia pra ficar mais fácil o acesso aqui Eu já tirei a mangueira flexível, o registro tá desligado Aqui embaixo tem uma rosca né, relativamente simples aí Tirando essa rosca, essa torre de entrada você consegue puxar Lembrando que depois que vocês fecharam o registro Fica um pouquinho de água no fundo, aí você seca direitinho com o pano né Pra não fazer aí muita molhadeira E aqui a gente vai substituir pela torre de entrada nova, mais moderna né Com boia já embutida, ocupa menos espaço E com isso facilita bastante pessoal Até uma regulagem bem melhor do que a antiga A boia é essa daqui Essa que nem eu falei pra vocês é do modelo Blue Kit Ela tem um nivelador de altura né Porque dependendo da sua caixa você pode subir mais a torre ou descer mais né Além disso você consegue regular a altura da água pela boia Aqui embaixo a gente regula a altura da torre de entrada Agora é só encaixar aqui pessoal Lembrando que quando vocês forem encaixar Não esquecer de travar né, o nivelador porque Pra ela não se soltar quando você ligar a água Aqui embaixo a gente vai usar uma ruela que já vem na embalagem Uma porca né Esse aperto aqui primeiro é um aperto manual Depois vocês usam a ferramenta que vocês tiverem aí Pra poder facilitar o aperto tá pessoal Eu vou usar essa ferramenta que é o alicate bomba d'água É uma ferramenta indispensável pra encanadores né Apertou aqui Veja como ela fica Ela é mais compacta, a boia já é embutida Veja que beleza Lembrando que tem várias marcas no mercado tá Dependendo da sua região Pode variar o valor aí de 50 até 100 reais viu pessoal Depende muito do modelo, da marca, da região que você tiver aí tá Aqui eu já coloquei a mangueirinha nova Que veio também Essa mangueirinha Depois que dá a descarga Ela solta um pouquinho de água Pra fazer a última lavagem do vaso sanitário E agora aqui a gente vai fazer o processo pra Colocar aí o flexível né Que é o engate flexível Quando vocês trabalharem com o engate flexível pessoal De metal que é nesse daqui Procurem não colocar a rosca torta tá Porque o engate de metal Se você colocar na rosca de plástico torta Você danifica a torre de entrada Então tenha muito cuidado na hora de ajustar aí Primeiro conecta com a mão Depois aperta com a chave Pessoal tá instalado aí A torre Tá É dessa forma que ela fica Já foi feito os testes Ela tá enchendo aí naturalmente Então foi um vídeo rápido que eu quis mostrar pra vocês aí Em alguns casos né Não tem ajuste Mesmo você regulando A torre de entrada antiga Ela não deu ajuste né Desgaste né Natural da peça Aí a forma foi substituir Mas tá vendo Dá pra substituir naturalmente aí Se você tiver um pouco de habilidade Não é difícil Caso vocês queiram A nossa empresa localizada aqui Na região de São Paulo Zona Leste Tatuapé A gente efetua esse trabalho pra vocês Nossa empresa é a Hidramina Beleza pessoal Dá uma olhada como ficou legal Ficou bem compacto Ficou muito bacana Vocês podem comprar também pela internet Beleza pessoal Valeu Tchau 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 Tchau